E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e vou estar mostrando aqui um Revival do Glitch da gente tá fazendo Merge Benes Car to Car e RC to Car. Pra isso galera, eu vou mostrar o método que a gente utiliza este busão de festas. Ah Caverna, como que eu consigo um busão desse? Tá muito difícil, simples galera. Olha só, vem aqui no site da Solter de San Andreas e adquiram um aqui galera, olha só, tá bom? Por 1.385.000, ele só não vem mod, mas ele vem com todos os aparatos aí, caixa de som, picape, a caveira em cima e tudo mais. Tá, o que eu faço? Você passa para o amigo, no GC2F, o Glitch de doar carro para o amigo que eu trouxe aí também há pouco tempo, tá bom? E aí assim que você passar para o amigo ou o amigo te passa também, você deixa o veículo, assim que você pegar o ônibus dentro do com, pega um veículo aqui da arena, tá bom? E faça a substituição no com que ele vai vir para cá. Resolvido o problema. Eu gosto de utilizar também nesse Glitch o Zaba ou o Sasquatch ou até mesmo aí o APC que vai dar certo. Galera, a gente precisa bugar o traje e escuba para a gente estar empurrando a fagio, né? Melhor dizendo, tá bom? Então, vamos lá nessa porque vou mostrar como é que faz para bugar. Vocês vão comprar o traje e escuba em qualquer loja, vai salvar em qualquer slot, vai vir aqui próximo de uma água, venha no traje aqui, deixa o cursor em cima do traje e escuba, entra na água e já começa a clicar X sem parar. X, 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 cancele, viu? Que ficou branquinho ali no traje, tá? Abra o menu de interação, registrem como presidente do motoclube ou com o chefe do seguro-service. Vem aqui no chefe, gerenciar, estilo, uma seta para a direita, uma setinha para a esquerda. Já está bugado o nosso traje. Dá para fazer também com os paraquedas aí, quem preferir. E aí, a gente volta lá para a arena para começar a fazer e modear os veículos. Galera, eu vou mostrar três opções, três jeitos diferentes, né? Três maneiras diferentes de estar fazendo isso aqui. Veja que eu deixei o ônibus, tá galera? Lá encostado na parede e a fagio aqui na ponta. Por quê? A gente tem que tentar aqui, galera, jogar o ônibus em cima da fagio e o ônibus tem que empurrar a fagio para fora do local. Pode demorar? Pode. O glitch é ruim, tá galera? Não tem um glitch aí que possa falar que é 100% eficaz. É muito ruim de fazer, mas é o único que está tendo, tá? Tem que ter paciência. Veja aí, galera, que a gente vai trocando a fagio pelo ônibus, o ônibus pela fagio, até que ele consiga jogar ela longe. Olha só, eu vou ver aqui se o meu deu certo. Cancelo aqui, saio do menu, tá galera? E olha só aonde que ele jogou a fagio. Por isso que é bom deixar a fagio nessas duas extremidades, tá galera? Ou aqui na ponta da esquerda ou da direita, tá bom? Agora eu vou tirar o ônibus daqui, da garagem da oficina, para que não bugue a oficina para mim, ok? Vou entrar agora dentro, ou melhor, agora a gente volta para a fagio. Ficou muito mais fácil aqui, mais perto, né galera? Agora é hora da gente utilizar o traje escuba. O que a gente tem que fazer? Está utilizando o método para a gente estar empurrando a fagio até na entrada da oficina. Então, abre o menu de interação, chefe do seguro service, gerenciar, estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda. E aí vai começar a empurrar a fagio aí. Vou dar uma acelerada, um corte, tá? Porque demora, tá galera? É muito ruim o glitch, mas é o único que está tendo aí. Na verdade tem um outro método, tá galera? Mas não foge muito disso aqui também não, beleza? Veja só galera, onde eu coloquei a fagio, acho que aqui é o ponto ideal. Vou me afastar um pouco, só para sumir os cilindros. E já vou entrar no veículo que eu quero que receba a tunagem. Vou colocar a setinha da direita para estar acessando a oficina, tá? Se der certo do veículo jogar a fagio para dentro da oficina, melhor ainda. Se não der, não tem problema. É só descer do veículo, tá? Veja que não jogou, tá? O veículo não jogou a fagio lá para dentro. Então, novamente a gente vai utilizar aqui o traje escuba. Não muito, é mesmo só para jogar a fagio lá para dentro. Ali, próximo daquelas faixas brancas ali, tá bom? Então eu abro novamente o menu de interação, chefe, gerenciar, estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda, até que ela fique aqui dentro. Passou da linha preta ali, já é o suficiente, ok? Aqui está legal. Vou subir. Tem que me dar a opção de setinha para a esquerda. Olha só. Então, eu coloco setinha para a esquerda, ok? E aí, feito isso, tá galera? Agora é hora de modear os veículos de três maneiras que eu vou mostrar aqui. Então, primeiramente eu vou estar utilizando aqui o Zaba, tá? Pode ser o Sasquatch ou também o APC, que eu acho que vai dar certo também, beleza? Setinha da direita. Assim que entrar na oficina, o Zaba já vai travar o veículo. Então, eu vou fazer uma modificação nele aqui e desço do veículo, ok? Posso também, aqui galera, eu posso aposentar de chefe, porque a gente não vai necessitar mais. Vou ficar ali agora entre as rodas do Zaba, triângulo e eu spawno dentro do veículo. Olha só, ok? Mais uma vez, só para mostrar aqui, que eu ficando aqui entre as rodas do Zaba, a gente spawna dentro do veículo, ok? Então, agora eu vou ligar para o Simon, né? Simeon, Gerald ou o Marty. Vamos solicitar aí aquele serviço que a gente tanto precisa. E a gente vai fazer o glitch, galera. Aquele esquema, assim que o serviço chegar, eu vou deixar aberto o serviço no meu telefone. Vou apertar o Option lá no fundo, tá? Meio segundo depois, eu vou soltar o Option e confirmar com o X. E a gente tem que ouvir o barulhinho ali, tá galera? Do telefone abrindo junto com o mapa. Olha só. Deixo aqui aberto. Option lá no fundo. Meio segundo depois, eu solto o Option e confirmo com o X. Às vezes dá de primeira, às vezes não dá. A gente subiu para o lobby, tá galera? E é só retornar e repetir este processo aí. Então vamos lá. Novamente, abro o telefone. Option lá no fundo. Solto o Option e... Bum! Agora deu. Ouvi o barulhinho do telefone. GTA Online. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. Missões. Entrem no serviço titânico. Aqui é onde tudo vai acontecer. Como eu disse, é um glitch muito instável. Às vezes cai no limbo. Tá? É muito ruim os métodos que estão funcionando por aí. Cheguei no lobby. Fico aqui uns 4 a 5 segundos. Vou clicar para sair e ficar no alerta, tá galera? Neste alerta. Vou confirmar com o X. Assim que eu confirmar, coloco setinha da esquerda e triângulo sem parar. Olha só. Setinha da esquerda e triângulo e... Bum! Bom, o primeiro veículo já foi modeado através do meu Zaba. Passou a tunagem do Zaba para este veículo. Então, para a gente estar salvando ele, a gente precisa retornar para a oficina. E vamos fazer qualquer mudança no veículo para que ele seja salvo completamente. Apesar dos hotfics que a Rockstar está colocando aí, mas ainda continua funcionando. Então, vou trocar só a blindagem. Já está pronto. Vou sair do veículo. E agora eu vou mostrar um outro método. Uma outra maneira da gente estar fazendo também. Modeando os nossos veículos. Agora vai ser através do RC Bandito. Então, eu entro na oficina do Bandito. Não precisa fazer modificação alguma. Saio e repito. Fico entre as rodas do Zaba. Abro o telefone. Deixo em cima do convite. Meio segundo depois eu solto o Option e clico com o X. Já deu. Aperto o Option GTA Online. E vamos novamente subir para o serviço titânico. Então, dá para fazer nessas duas maneiras utilizando o Zaba. Então, vamos lá. Chegou no lobby. Fiquem aqui uns 3 a 4 segundos. Vou clicar para sair com bolinha ou B para quem está no Xbox. Vou confirmar o alerta. Setinha da esquerda e triângulo sem parar. E já pegou a tunagem toda do meu RC Bandito Modded. Beleza, galera? Então, olha só. Para salvar é o mesmo processo. Volte para a garagem. E aí, a gente já voltar para a oficina para fazer qualquer modificação. Mas eu vou mostrar agora fazendo o Car to Car. Ou seja, de um carro para o outro. Então, eu vou entrar com este Wenos Paragon, que é um carro blindado. E aí, eu vou devolver o meu Zaba. Vou devolver lá para a garagem. Porque eu vou utilizar um outro veículo. Então, eu vou pegar o veículo agora que eu quero que receba. Na verdade, eu vou desbugar este veículo. Para que não corra risco de a gente estar caindo no limbo. Então, eu entro nele. Setinha da direita para acessar a oficina. Ele vai ficar bugado ali há um tempinho. Como se ele estivesse entrando. Mas, imediatamente, ele aparece aqui dentro da oficina. Cancelo e clico para sair da oficina. Pois, ele vai ficar no mesmo local. Por isso que é o bug. Saio do veículo. E vou pegar o carro agora que eu quero que receba a tunagem. Como é um exemplo, tá galera? Eu vou estar utilizando mesmo aqui o Trax. Só mesmo para mostrar. Então, eu entro no Trax. Setinha da direita. Ok? Vai dar aquele bug inicial aí. Não tem problema. É onde, tá galera? Pode acontecer de cair no limbo aqui nessa hora também. Quando buga os veículos aqui. Tá? Mas, eu dei sorte. Que ele ficou por baixo. Mas, mesmo assim, ele ainda está muito atolado no chão. Perigoso cair no limbo demais da conta. Então, eu vou entrar aqui agora no Enos Paragon. Então, vou entrar e vou colocar a setinha da direita. Para a gente estar fazendo qualquer modificação nele. Então, saio do veículo. E agora, eu vou achar uma posição que eu consiga teleportar para dentro do Trax. O veículo que está embaixo. Vamos lá. Então, vai ser aqui. Saio rapidamente com medo de cair no limbo. Vou vir aqui na roda dianteira. Triângulo. Ok? Então, a posição é essa. Roda dianteira. Triângulo. Já estou spawnando lá dentro. Olha só. Então, aqui agora. Novamente, abro o telefone. Venho no convite do Simeon. E apertem aí. Option lá no fundo. Solta o Option. Confirme com X. Ouvi o cliquezinho. E vamos subir novamente para o serviço titânico. Fazendo todo o processo aí. É simples o glitch. Porém, é inconstante. É um glitch muito instável. Que tudo pode acontecer. Cair no limbo. Tá, galera? O carro pode ficar de cabeça para baixo. E aí, o glitch já zicou. Enfim. Tá bom? Bom, estamos no alerta. Confirme o alerta. Seta para a esquerda e triângulo. E aí, galera. Bum! Já foi mais um veículo. Tá? Dessa vez, pelo carro. Car to car. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tá aí. É um dos únicos métodos que está funcionando. E é muito ruim. Espero aí. Contribua com o seu like. É o que eu espero de vocês. Até o próximo vídeo. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu. Que mais, galera? Tamo junto. Tchau. E aí E aí E aí